Perdeu o bico, o pato não pode picar O pato perdeu o bico, perdeu o bico, não pode picar Mas e aí Raquel, foi só o bico, né? Não, não foi só o bico, não Não? Perdeu um olho? Coitado, então vamos lá O pato perdeu um olho, o pato não pode olhar O pato perdeu um bico, perdeu um olho, não pode olhar Ah, mas tudo bem, só o olho tá bom, né? Não, perdeu os dois olhos Perdeu o outro olho? Ai meu Deus O pato perdeu outro olho, o pato não pode olhar O pato perdeu um bico, perdeu um olho, perdeu outro olho, não pode olhar Não, mas foi só isso, tá bom, a gente deixa no cantinho, né? Eu fiquei sabendo que ele perdeu uma asa Ai meu Deus O pato perdeu uma asa, o pato não pode voar Porque o pato perdeu um bico, perdeu um olho, perdeu outro olho, perdeu uma asa e não pode voar Ah, mas foi só uma, né? As duas, perdeu a outra O pato perdeu outra asa, o pato não pode voar O pato perdeu um bico, perdeu um olho, perdeu outro olho, perdeu uma asa, perdeu outra asa e não pode voar Ah, tá bom, você acha que perdeu mais alguma coisa? Perdeu uma pata Uma pata? Ah, coitado O pato perdeu uma pata, o pato não pode nadar, por quê? O pato perdeu um bico, perdeu um olho, perdeu outro olho, perdeu uma asa, perdeu outra asa, perdeu uma pata e não pode nadar O pato perdeu outra pata, o pato perdeu outra pata, o pato não pode nadar, por quê? O pato perdeu um bico, perdeu um olho, perdeu outro olho, perdeu uma asa, perdeu outra asa, perdeu uma pata, perdeu outra pata e não pode nadar Gente, então ele não perdeu mais nada, perdeu tudo ou faltou alguma coisa? Não, ele perdeu o rabo Perdeu o rabo, coitado O pato perdeu o rabo, o pato não pode sambar O pato perdeu o bico, perdeu um olho, perdeu outro olho, perdeu uma asa, perdeu outra asa, perdeu uma pata, perdeu outra pata, perdeu o rabo e não pode nadar Não pode sambar, né? Coitado Mas e aí, gente? Você viu o pato machucado, o que você fez com ele? Você não soube a notícia dele? Não soube? E você, soube a notícia do pato? Não acredito, você sabe pra onde que o pato foi? Eu soube Ah, ele sabe? Se o pato estivesse na sua casa, o que você ia fazer com o pato? Cuidar dele Como? Tá todo machucado, coitado Eu colava Ia colar? Ai, que legal! E você, pra onde que ele é pra o pato? Hã? Pro poço Pro poço? Olha que legal! Você, o que faria com o pato? Jogar fora Jogar pra fora? Coitado, não acredito Não acredito Obrigado.